Eu sou o samba Daqui do Rio de Janeiro Sou eu quem leva a alegria Para milhões de corações brasileiros Salve o samba, queremos samba Quem está pedindo é a voz Do povo de um país Salve o samba, queremos samba Essa melodia de um Brasil feliz Salve o samba Salve o samba, queremos samba Quem está pedindo é a voz Do povo de um país Salve o samba, queremos samba Essa melodia de um Brasil feliz Eu sou o samba A voz do morro sou eu mesmo, sim senhor Quero mostrar ao mundo que tem um valor Eu sou o rei do terreiro, eu sou o samba Sou natural daqui do Rio de Janeiro Sou eu quem leva a alegria Para milhões de corações brasileiros Liber dinheiro Quando são um paixão Eu sou o samba, amo-nную Eu trouxe o filho que está caindo ézamimente expande atentas ao mundo que tem um papel